É uma comunidade muito carente, uma escola tradicional, uma escola que já tem uma contribuição com a comunidade e precisava, nesse momento, dessa reforma, dessa ampliação, dos laboratórios, realmente foi necessário. E para os nossos alunos mais ainda, a gente vê que tem o conforto, tem adequação para estudo, para poder aprender, ensinar, que até isso era muito desconfortável antes, incomodava, a gente tinha que sair da sala para poder tomar um ar, vamos dizer assim, dar uma esfriada no corpo para poder voltar, agora não. Agora, tudo ok. Então, para eles, está maravilhoso, para a gente também.